Imagine uma pessoa super feliz com isso aqui, super diferente, que chegou aqui no canal, apesar de ser um livro também. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayana e no vídeo de hoje eu vou trazer um unboxing. Eu sei, parece um livrinho assim, uma caixinha super pequenininha, mas vocês não sabem a preciosidade que está aqui. Eu comprei na Prevenda e eu estou muito, muito feliz. Provavelmente, se você já leram o texto aqui desse vídeo, vocês sabem o que é. Mas a emoção de uma coisa que foi lançada agora, dia 10 e hoje é dia 11. A Amazon entregou super, super rápido um produto compradinho para a Venda e eu estou muito, muito feliz. Então vamos abrir logo isso aqui. Então vamos começar abrindo aqui. Eu tirei a nota fiscal. Todo cuidado é pouco nessa preciosidade aqui. Ai meu Deus. O que é que temos aqui? Ai meu Deus do céu. Olha só o que temos aqui, veio. Gente, estou muito... Olha só que coisa mais, mais linda. Atrás também, olha como é que é. É uma capa que não é capa dura, pelo menos no look aqui. Pelo menos não dizia o que eu quero aqui para baixo. Não é capa dura, pelo menos não dizia lá na Amazon, em nenhum lugar, mas a capa parece ser bem firmezinha. Adorei. Muito cuidado para abrir isso aqui. Olha só. Olha só. Todo cuidado é pouco, porque o seu trabalho é estender nada, né? Realmente é capa comum, mas eu achei bem firmezinha. Tem orelha, olha só que lindo. Ai meu marcador. Ai meu Deus. Ai meu Deus, eu vou rapidinho, eu vou apegar o marcador depois, porque eu estou com medo aqui de fazer. Deixa eu só olhar aqui para... Gente, o material é muito, mas muito bom. Eu vou mostrar para vocês em detalhes. Eu vou tirar a posição, vou trocar a posição da câmera para mostrar para vocês em detalhes e pegar bem. Não é o que interessa, né? Que é para a gente saber todos os detalhes desse mangá incrível que não preciso falar nada, né? Olha o nome. Aqui já consegui tirar o marcador, gente. Olha só que veio esse marcador incrível. Eu vou botar assim para vocês terem assim também. Gente, pode virar. Vamos virar também. Olha só, gente. Olha que lindo. E agora vamos para o livro. Gente, o tamanhozinho dele é uma coisa muito, muito linda. Eu pensei que fosse menor e não é, gente. Eu estou apaixonada. Olha só que incrível. Muito lindo. Vamos abrir para a gente ver... Com medo aqui, né? Aí tem aqui a... A abazinha, a orelhazinha. Muito... Mas, gente, o material é muito maravilhoso. Dá vontade de tentar explicar para vocês aquele cheirinho de HQ, de graphic novel nova. Gente, é muito lindo. Aqui essa partezinha aqui. Eu nunca comprei nenhum mangá, assim, da New Pop e achei maravilhoso. Aqui a arte, gente. Que lindo. Ah, aqui os personagens. E aqui o prefácio, né? O prólogo, o episódio 1, o episódio 2 e o episódio 3. São 312 páginas só de mangá e depois tem outros extras no final. Olha a arte. Olha a arte. Que coisa linda. Aqui tem também, aqui, escrito Saúl da Velhine. Olha só, do preto aqui, esse logozinho aqui, aqui, lindo. E aqui, começa em branco também. E aqui é como começa. Vou dar uma préviazinha para vocês. Gente, o material... Eu estou boba com o material dessa folha, gente. Está muito, muito bom. E assim... Gente, olha. Incrível. O tamanho da letra está muito boa, muito grande. Gente, está incrível. Vamos olhar aqui um pouquinho lá para o final, para vocês. Dê um minutinho. Continua com o zoom de dois. Aí, aqui, depois... Eu não vou botar a última página para, né? Mas, aqui, é a prévia do próximo volume. E, aqui, é só os créditos. De quem traduziu e tudo mais. Aqui, ficou. Aí, tem essa folha preta aqui. Que é padrão, né? Só para cobrir tabelinha. Que fica... Aí, veio esse negocinho aqui. Mas, eu acho que é só depois tirar com a tesoura. Acho que é para manter todos os negocinhos. Mas, não creio que é um defeito, né? E, aqui, também, a outra aba. Explicando mais, né? Sobre a história. Incrível. E, aqui, a contracapa. Falando que é para 16 mais. E, aqui, uma sinopse, né? Da história. Eu estou maravilhada. Aqui, volume 1. Tudo direitinho. E, eu amei demais. Então, gente. Eu mostrei para vocês. Esse mangá coreano. Que eu estava esperando. Com muita, muita, muita vontade. Mesmo. E, chegou tão rapidinho. Gente, eu previ. Na dia 10. Hoje, é dia 11 de noite, né? Um sábado. E, chegou hoje. No sábado, Amazon. Gente. O que é Amazon, né? Na nossa vida. Então, estou muito feliz. É um mangá coreano. O meu irmão já leu ele. E, ele fala que é maravilhoso. E, eu estou muito, muitíssimo animada. Eu espero que seja maravilhoso. E, trago a resenha sobre ele. Depois que eu ler. Quem sabe, nessa da minha tibia de julho. Gente. Essa tibia está enorme. Mas, é isso. Eu gostei muito, muito, muitíssimo. E, aqui. Gente. Eu estou muito impressionada. Porque, veio o marcador. Não tinha nada falando que vinha marcador. Então, eu estou feliz. E, o que eu fiquei muito impressionada, também. É que, eu compro muitas HQs do Batman, né? Graphic novel. Eu compro. Já comprei até uma edição importada. Já mostrei aqui para vocês. E, eu achei que a qualidade das folhas, das páginas, né? Estão, tipo, iguais as do Batman, que costumam ser muito caras. E, gente. Que incrível, né? Então, eu estou muito feliz mesmo. E, é só isso. Se você ficou até aqui, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E, é só isso por hoje. Um grande beijo para vocês. E, até mais. Tchau!